Olá, seja bem-vindo ao canal Apenas Serafim. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio. E hoje é um dia muito especial, porque é dia de recebido da papelaria Tri. Quem acompanha o canal sabe que essa é uma das minhas papelarias favoritas. Aqui no canal já tem mais de um vídeo postado mostrando as minhas comprinhas que eu fiz na papelaria Tri. E dessa vez eu recebi mimos. Estou muito ansioso para ver o que tem aqui dentro. Não veio numa embalagem convencional, porque a papelaria Tri fica localizada aqui em Recife, Pernambuco. E esse é um dos fatores que me faz tornar um seguidor fiel da papelaria. Porque aqui pertinho não tem aquela burocracia dos correios, transportadoras. A dona da papelaria me enviou através de um motoboy, por isso que chegou nessa linda embalagem. Mas para quem não é de Recife e Pernambuco, fica tranquilo que a papelaria Tri está disponível lá na Shopee. E sempre tem ofertas incríveis, cupons de desconto. E você pode ter certeza que os melhores preços são da papelaria Tri. Já comprei vários itens. Teria comprado muito mais coisa se eu tivesse conhecido a papelaria Tri antes. Eu conheci ela faz pouco tempo, porque senão teria comprado caderno inteligente por lá. Todas as minhas canetas, estojos, enfim. Antes de iniciarmos esse vídeo, aproveita esse momento para deixar o teu like. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se, ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana, nos dias de terça, quinta e no domingo. Fiquem à vontade para comentar, compartilhar esse vídeo com os teus amigos. E agora sim, vamos matar a minha curiosidade. Aqui está o logo da marca da papelaria. É essa árvore. Se você é aqui de Recife, você pode comprar com a papelaria no Instagram, lá na página deles, que vai estar aparecendo aí na tela. Que inclusive eu recomendo que vocês sigam, porque lá vocês vão ficar por dentro de todas as novidades do universo da papelaria. Eles também mostram os pedidos dos clientes que estão saindo, dão dicas maravilhosas. E para quem é aqui de Recife, pode comprar pelo Instagram. E eles fazem a entrega por motoboy. Mas se você não for daqui de Recife e quiser comprar com a papelaria Tri, vocês vão ver aí na tela como encontrar a papelaria na Shopee. É bem simples. É só ir no buscar, digitar papelaria Tri, que vocês vão achar fácil, fácil. Meu Deus, que coisa mais linda. Estou agora impressionado. Esse caderno é muito lindo. Eu já vou falar mais sobre ele, mas como eu estava dizendo, na página da papelaria Tri, no Shopee, dependendo do valor, o frete é grátis, vez ou outra, sempre tem cupom de desconto da loja. Então você pode usar um cupom da loja, um cupom da Shopee. E também vai ter cupom exclusivo aqui do canal, que vai aparecer agora na tela para vocês. Esse cupom vai ficar disponível até o final de 2022 e dá direito a 10% em suas compras lá no app da Shopee. Olha só que desconto incrível eu consegui para vocês. Muito obrigado, papelaria Tri, por isso. E retribuam seguindo a papelaria lá no Instagram. E agora que vocês já sabem onde comprar, já sabem qual é o meu cupom de desconto, vamos ver o que tem aqui dentro. Olha só essas canetas Vibe da Tri. Gente, eu sei que isso aqui é lançamento. A Tri lançou várias coleções dessas canetinhas. São canetinhas Fine. Para quem está procurando canetinhas Fine, Esses lançamentos da Tri são maravilhosos. É da coleção Vibes. Ela me mandou três cores. Essas cores são vendidas no avulso. E os detalhes delas são perfeitos. Olha isso aqui para você escrever, apoiar aqui. Tem toda uma textura. Olha a pontinha dessa Fine. Que linda. A gente que gosta de papelaria dá vontade de tudo. E aqui dentro tem mais coisas. Tem um cartãozinho. Olha que legal. Escrito à mão. Oi Serafim, espero que goste dos itens que te enviamos. E que você faça bons registros em seu mais novo caderno. Muito obrigado pelo cartãozinho. Vou guardar no meu caderno. E aqui tem mais mimos, que são dois cartões. E o outro item são essas canetas Hidrocor Color. Tons pastéis. São seis cores. Tinta lavável da Tri com glitter. Parece que ela adivinhou. Que eu amo essas coisas assim, chamativas. Ainda mais com glitter. Muito obrigado mesmo pelo mimo. Me surpreendeu muito. Ainda não tinha visto dessas canetas. Não sei se são lançamentos. Olha isso. Que coisa perfeita, gente. A pontinha dela cheia de glitter. Para quem gosta de brilho. Para quem gosta de brilhar. Com certeza vai amar essas canetinhas. Já já eu faço um pen test. E por último, mas não menos importante. O meu caderno Smart da DAC. Olha que legal isso. São folhas grossinhas. Gramatura 90. Igual do caderno inteligente. Linhas brancas que facilitam na escrita. Folhas destacáveis. Para personalizar do seu jeito. Esse aqui é o tamanho colegial. Eu já estava há um tempo de olho nesse caderno. No verso tem mais algumas informações. São 10 divisórias. Com 80 folhas. Tem as medidas das folhas. O site da empresa. E todos esses produtos que eu estou mostrando para vocês. Estão disponíveis. Lá na papelaria Tri. Para vocês também poderem comprar. E lembrem de usar o meu cupom de desconto. Que vai te dar direito a 10%. Ele não vem com saquinho. Mas de cara você já pode ver as 10 divisórias. São bem bonitas. São destacáveis. Mas depois é só você colocar de volta. Porque as divisórias estão juntas. Você vai dividir conforme a sua vontade. Na frente é brilhoso. E atrás é fosco. E aqui começam as folhas. Que são as coisas mais lindas. Primeiro vocês podem ver que esse caderno. As folhas são coloridas. Eu tenho uma parte de folhas azuis. Com as linhas brancas. Eu amo essas linhas brancas. Em seguida tem as folhas amarelas. Que tem o mesmo esquema. São com linhas brancas. Você quase nem percebe onde estão as linhas. Depois vem as folhinhas rosas. Em seguida vem as folhinhas verdes. Ele é todo colorido. Aqui atrás tem um elástico. Ele tem um mecanismo diferente do caderno inteligente. Como vocês podem ver. Ele funciona assim. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo comparativo. Entre esse caderno e o caderno inteligente. Deixa aí nos comentários. Porque eu já estou vendo muitas diferenças. E para finalizar. Eu vou realizar um pen teste bem rápido. Só para mostrar para vocês as canetinhas. Porque eu também estou muito ansioso para testá-las. O pen teste finalizado. E o que eu posso dizer para vocês. É que as canetinhas são maravilhosas. Essas canetas fine são perfeitas à escrita. Gostei muito. A pontinha dela é parecida com a da New Pen. Eu não tinha reparado. Ela é arredondada. E por conta disso você consegue escrever de qualquer ângulo. Sem ela falhar. Olha só esse detalhe. Que maravilhoso. Amei escrever com elas. Inclusive está aqui. Vou mostrar mais de pertinho. As cores são bem vivas. São lindas. E as canetinhas hidrocos. Então são maravilhosas. São tons pastéis. O brilho não fica aquele brilho exagerado. Fica um brilho bem discreto. Muito bonito. Algumas cores ficaram um pouquinho apagadinhas. Como o amarelo. Porque essa aqui é uma página verde. Daí não iria realçar totalmente. Bora ver como é que está o verso da folha. E o que ultrapassou. Foi pouca coisa. Foi só uns pontinhos mesmo. Da canetinha hidroco. E mais uma vez agradeço a papelaria Tri. Por ter me enviado esses mimos. Espero que vocês tenham gostado. Dos itens que eu recebi. Porque eu amei. Vão lá seguir a papelaria. Se tu gosta desse tipo de conteúdo. E sempre que precisar de algo. Algum item. Caneta. Caderno. Cola. Vão conferir os produtos da papelaria Tri. Porque eles têm o melhor preço. E não esqueçam de usar o meu cupom de desconto. Que está válido até o final desse ano de 2022. O cupom vai aparecer aí na tela. E também na descrição desse vídeo. E se tu gostou desse vídeo. Se tu gosta desse conteúdo. Deixa teu like. Inscreva-se no canal. Se ainda não estiver inscrito. E ativa o sininho. Para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Um forte abraço. Um beijão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.